Pessoal, nós estamos aqui para pedir que o Senhor envie os seus santos anjos sobre todos nós, canta daí com a gente Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar Envia também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar Para nos proteger de todo mal Para nos guiar Senhor, manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu e canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Senhor Vão em vós Vão em vós Revele Tua face Para nós Levanta-te E põe o Teu escudo Sobre nós Manda teus anjos Manda teus anjos E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar Para te louvar e glorificar Para te louvar e te amar Para te louvar Para te louvar Senhor E abençoa todos que esperam em vós Um dia falei com Deus Senti que Ele estava ali Em tudo eu lhe entreguei E Ele me ouvi Falei do meu coração Das coisas que eu vivi Em cada momento Deus sempre estava aqui Eu tentei encontrar a Tua paz Deus te amou Mas foi Tua bondade, Senhor Que trouxe a paz no meu Redentor E no teu coração chaca cristão Em minhas mãos Eu te peço, Senhor, liberta E renova meu coração Vou te dar o meu coração E entregar-me ao teu perdão Abraçar-te E estar em Tuas mãos Vou te dar o meu coração E entregar-me ao teu perdão Vou ter a paz Na minha oração Um dia falei com Deus Senti que Ele estava ali Em tudo eu lhe entreguei Em tudo eu lhe entreguei E Ele me ouvi E ele me ouvi E entregar-me ao meu coração Meu coração As coisas que eu vivi Em cada momento Deus sempre estava aqui Eu tentei encontrar a Tua paz Deus te amou Mas foi Tua bondade, Senhor Que trouxe a paz no meu Redentor E no teu coração chagado estão Minhas mãos Minhas mãos Eu te peço, Senhor, liberta E renova meu coração Vou te dar o meu coração E entregar-me ao teu perdão Abraçar-te E estar em Tuas mãos Vou te dar o meu coração Entregar-me ao teu perdão Contentar-te Na minha oração Eu te amo 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 Meu Senhor Como o rio ao mar se entrega Sou o barco que navega em Teu mar Por isso Por isso Meu Senhor Sou o meu que espera E o pássaro Que um dia irá voltar Já posso ouvir a Tua voz Me embalando o coração Vem cantando Vem cantando E me ouvir Uma canção Está no sol Está no sol Que me aquece Está na brisa do verão Está na chuva que umedece O meu coração Está na voz Está na voz que interpreta Os versos do maior poeta Que criou o céu e o mar E a cantar Que em breve irá voltar Meu Senhor Como o rio ao mar se entrega Sou o barco que navega em Teu mar Por isso Meu Senhor Sou o rio que espera Pelo pássaro Pelo pássaro Que um dia irá voltar Já posso ouvir a Tua voz Me embalando o coração Vem cantando Em meu ouvido Uma canção Está na mãe que o filho espera Está na flor que me revela Um carinho escondido Em meu coração Está nas nuvens que se formam E enfeitam todo o céu Na beleza do ar Vem cantar Que em breve irá voltar Está no sol que me aquece Está na brisa do verão Está na chuva que umedece O meu coração Está na voz que interpreta Os versos do maior poeta Os versos do maior poeta Que o céu e o mar Vem cantar Que em breve irá Está no sol que me aquece Está na brisa do verão Está na chuva que umedece Que desce o meu coração Está na voz que interpreta Os versos do maior poeta Que o céu e o mar Vem cantar Que em breve irá voltar 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 Nós estamos reunidos Para fazer arte Para Deus Para trazer você para Deus Esse é o nosso objetivo Essa é a nossa missão E nessa noite A gente espera que você possa Absorver essa mensagem Através dessas canções Dessas letras A gente vai trazer aqui para você Na melhor forma que a gente puder Com todo o nosso coração Colocar tudo que a gente tem Tudo que a gente é Mesmo que não seja muito A gente sempre tem que colocar Para Deus Tudo que a gente tem Para Ele Mesmo que seja pouco Que a gente possa fazer O pouco Se tornar tudo Dando tudo que a gente tem Entregando tudo A Ele A nossa vida Tudo que a gente é Todas as pessoas Que a gente ama E a gente tem aprendido Muitas lições Aqui nesse período Que a gente tem passado Uma delas Que eu aprendi É que a gente Como ser humano Nós temos a tendência Todos nós A nos acostumar Com as situações Você tem percebido que Até mesmo ao longo Desses meses aí Você acabou até Se acostumando De certa forma Com essa forma Que a gente está vivendo Não é? De certa forma Você já está um pouco mais Tranquilo Eu me sinto um pouco assim No começo Eu me sentia mais desesperado Hoje eu já Me sinto mais seguro Apesar de ir tomando Todos os cuidados Como vocês todos E da mesma forma gente A gente tende a também Se acostumar Além dessas coisas ruins Que a gente tem que viver A gente se acostuma também Com as coisas boas, né? A gente acaba com o tempo Não percebendo Como a graça de Deus Se faz presente Na nossa vida Até mesmo agora Nesse momento aqui Eu me sinto tão agradecido Por poder Ter sido escolhido aqui O anjo de resgate Como uma das atrações Para esse evento Isso é uma Uma grande honra Uma glória imensa Para nós E A gente quer também Trazer essa mensagem Para você Que você Não se acostume Não fique indiferente Diante da graça de Deus Na sua vida Dê valor A gente sabe que A felicidade Está diretamente ligada A gratidão A satisfação, né? Quando você se sente Satisfeito É porque Você se satisfaz Com aquilo que você tem E não tem como Você se satisfazer Sem se sentir grato Então Se sinta grato hoje Pelo pouco que você tem Pelo seu teto Por você ter acesso A um celular Por você hoje Estar com saúde Hoje você está doente Se sinta grato Por ter pessoas Que te amam ao seu lado Para cuidar de você Então A gente quer trazer Essa mensagem para você Sinta-se agradecido Sinta-se grato Porque a graça de Deus Sem dúvida Está presente agora Na sua vida Por mais que você Não perceba Tente perceber Onde ela está E é ali que você Vai encontrar A sua felicidade Está certo? Nessa próxima canção aqui A gente quer convidar você A abrir os seus braços E deixar tudo O que você está fazendo Tudo que você tem Nesse momento aí Tudo que te entretém E atender o chamado De Deus Ele te chama A dar um abraço apertado Aquele abraço de pai Aquele abraço que acolhe Então Durante essa canção aqui Abre os seus braços E aceita esse abraço Que Deus tem para você Porque Ele nunca te abandona Por mais que você se sinta sozinho Ele sempre está Disposto a te abraçar Te acolher E te agraciar Amém Tantos corações feridos Na multidão Sentem falta de um abrigo Vivem sem chão Não encontram um abraço Com alguém que lhes estenda a mão Se congelou no frio Da ilusão Outro se sentiu traído Pelo irmão Mas quem já foi vitimado Hoje pode se tornar vencedor Sinta o ar que vem Enche o peito E faz renovar Deus tem ação de amor Que vem do céu Para restaurar Deus quer te abraçar Não se esconda mais Seja aquela criança que Deixa tudo pra correr Ao reencontro do Pai Deus quer te abraçar Não se esconda mais Seja aquela criança que Deixa tudo pra correr Ao reencontro do Pai Tantos corações perdidos Na multidão Falam por aí vazios Sem direção Não encontram um caminho Que os livre dessa grande aflição Tua amada o abandono Não teve Pai Outro viu ser destruído Todo o seu lar Mesmo que seja contado Hoje pode encontrar o perdão Sinta o ar que vem Enche o peito E faz renovar Anda embora a dor E traça a cura Pra restaurar Deus quer te abraçar Não se esconda mais Seja aquela criança que Deixa tudo pra correr Ao reencontro do Pai Deus quer te abraçar Não se esconda mais Seja aquela criança que Deixa tudo pra correr Ao reencontro do Pai E quem já sentiu Esse amor deve se entregar E transparecer Toda a glória do Pai Deus quer te abraçar Deus quer te abraçar Não se esconda mais Não se esconda mais Seja aquela criança que Deixa tudo pra correr Ao reencontro do Pai Deus quer te abraçar Não se esconda mais Seja aquela criança que Deixa tudo pra correr Ao reencontro do Pai Não se esconda mais Não se esconda mais A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia, não Seja expulso inimigo de meu Deus E pinto mesmo os venenos teus Não me oferece coisas fãs, não, não Mal que me oferece Desaparece Não me oferece coisas fãs, não, não É mal que me oferece Seja expulso inimigo de meu Deus E pinto mesmo os venenos teus Então vem Senhor Jesus Vem com tua cruz Salvador, seja minha luz Então vem Senhor Jesus Luta em meu lugar Redentor, vem me libertar A cruz sagrada seja minha luz A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Seja Jesus A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia, não Não seja o dragão meu guia, não Seja expulso inimigo de meu Deus E tu mesmo os venenos teus Então vem Senhor Jesus Vem com tua cruz Salvador, seja minha luz Então vem Senhor Jesus Luta em meu lugar Redentor, vem me libertar Então vem Senhor Jesus Vem com tua cruz Salvador, seja minha luz Então vem Senhor Jesus Então vem Senhor Jesus Luta em meu lugar Redentor, vem me libertar Reza junto A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe coisas vãs É mal que me ofereces Bebe tu mesmo do teu veneno O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Se inscreva no canal 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 Quero e vou renunciar Parte de mim mesmo Para ser muito mais contigo Sabes bem quem sou e como sou Por favor, insista em me perdoar Não desista de me amar Precioso és Para Deus e para mim Se acaso precisar Podes contar comigo Precioso és Para Deus e para Deus e para mim Precioso és Precioso és Precioso és Resolvi Resolvi pedir a Deus Para que eu possa te dar Eu pedi Eu pedi pra Deus gravar O teu nome Meu irmão Deus foi muito mais Mas além Te gravou em meu coração Já não Já não posso mais Para te dar Para te dar Há um anjo aqui Bem pertinho Bem pertinho de ti Basta acreditar Sou teu anjo Sou teu anjo Sou teu anjo aqui Sou teu anjo aqui Que intercede por ti Há um anjo aqui Que intercede por ti Trago um pedaço do céu no olhar Pra te dar Há um anjo Há um anjo Há um anjo aqui Bem pertinho de ti Basta acreditar Sou teu anjo aqui Há um anjo aqui Bem pertinho de ti Basta acreditar Sou teu anjo aqui Basta acreditar Sou teu anjo aqui Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh oh Amém. Senhor, estou neste momento aqui, em tuas chagas vou pedir, pede, cura-me, cura-me. Eu lavo meu passado com teu sangue derramado, Senhor, ainda dói dentro de mim, os erros que eu cometi, cura-me, cura-me. Eu lavo meu passado com teu sangue derramado, vem ser a voz que me aconselha, vem ser o ar que eu respiro, pois tu és o pão que me sustenta, tu és o Deus que me alimenta. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, julga as minhas lágrimas de dor. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, me devolve a vida com o teu amor. Senhor, ferido estou diante de ti, e de joelhos vou pedir, cura-me, cura-me. Vem ser a voz que me aconselha, vem ser o ar. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, me devolve a vida com o teu amor. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, me devolve a vida com o teu amor. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, me devolve a vida com o teu amor. Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor Confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam o teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Espera Por quem não me espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Por ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Estou diante de ti Pra me render ao teu amor Pra me render ao teu amor Espera por quem não te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Espera Por quem não te adorar Por quem não te adorar Por quem não te adora Espera 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 Por quem não me espera em ti Por quem não me espera em ti Por quem não me espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui E soa Que Meu Senhor Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por ti Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar ao teu lado Vão estar pra te acolher e te amparar Pois não há nada como um lar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Tua família Tua família Tua família Não, não deixe Que a fraqueza tira a tua visão Que um desejo engane o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada com o ar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre está Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre está Tua família Tua família Nossa Nossa família O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso nós estamos aqui Se a cruz te parece pesada demais Se é fiel e não perca a esperança da paz Não se esqueça que o amor que emana de Deus não vai se acabar O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso nós estamos aqui Reijos e santos intercedem por ti E se preciso for estamos aqui Se o mundo te humilha e te faz dizer não Crie em Deus que Ele vai te mostrar tua direção No extremo da dor O teu Deus segurou forte a tua mão O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso nós estamos aqui Reijos e santos intercedem por ti E se preciso for estamos aqui Dê-me-am O extremo da dor O teu Deus segurou forte a tua mão O céu inteiro está rezando por ti O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso nós estamos aqui Reijos e santos intercedem por ti E se preciso for estamos aqui E se preciso for estamos aqui Glória a Deus Glória a Deus Um grito pela paz Recorre pelo ar Glória ao rei Jesus Ensinando corações milagre de amar Glória ao rei Jesus Um grito pela paz Recorre pelo ar Glória ao rei Jesus Ensinando corações milagre de amar Glória ao rei Jesus Até as luzes que passam no ar Glória ao rei Jesus E ao se alegrar Sobre ela Jesus nosso rei A sua glória virá Assim será Aleluia Aleluia Deus é o nosso rei Aleluia 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 Glória ao nosso rei Aleluia Glória ao rei Jesus Glória ao rei Jesus Santo do santo A cruz Deu amor Sobre nós Reinará Aleluia Aleluia Tempo de orar Juntos vamos dar Glória ao rei Jesus Que desce sobre nós Com júbilo e paz Mas não ri Jesus Até as luzes que passam no ar Glória ao se alegrar Pois sobre ela Jesus nosso rei E a sua glória virá Assim será Aleluia 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 Deus é o nosso rei Aleluia 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 Glória ao nosso rei Aleluia Aleluia Glória ao rei Jesus Santo do santo rei O teu amor Sobre nós Reinará Aleluia Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Aleluia Aleluia Galera Agora a gente vai Tocar algumas canções Acho que estão Que estão dentre as mais especiais Dentre as mais pedidas Pelo público A gente sabe que Essas músicas Marcaram Momentos muito Importantes Na vida de muita gente A gente pode Em cada show Que a gente faz Ver isso nos olhos Das pessoas No público Dessa vez a gente não está tendo Essa oportunidade Infelizmente Porque a gente gosta muito De poder estar perto De vocês Do nosso público Mas O importante é a gente De acordo com a circunstância Que a gente está vivendo Continuar a obra É isso que a gente está fazendo aqui Gente A gente não pode desistir A gente tem que persistir Independente da situação A evangelização O amor Tudo isso Tem que continuar sendo Semeado E essa canção E essa canção aqui A gente quer Dedicar Para cada um Dos nossos fãs Dedicar Para cada um Dos nossos fã clubes Agradecer as pessoas Que mandam mensagens De apoio Para a gente Que mandam Testemunhas Muito bonitos E são pessoas Que motivam a gente A continuar Na nossa caminhada Na nossa estrada E vocês são De fato Muito importantes Para a gente Não abandone a gente Jamais Beleza Continuem apoiando a gente Obrigado por tudo De coração Vocês são anjos Para a gente De verdade Quem me dará Um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair Se eu vacilar Quem vai me levantar Sou eu Quem vai ouvir você Quando o mundo não puder Te entender Foi Deus quem te escolheu Pra ser O melhor amigo Que eu pudesse ter Amigos Pra sempre Com os amigos Que nasceram Pela fé Amigos Pra sempre Para sempre Amigos sim Se Deus quiser Quem é que vai Me acolher Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará Quem me dará A mão Deus Que consagro Você e eu Para sermos bons amigos Num só coração Por isso eu Estarei aqui Quando tudo parecer Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus Que te guarde E te dê Sua paz Amigos 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 Pra sempre Com os amigos Que nasceram Pela fé Amigos Pra sempre Amigos 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 Pra sempre Com os amigos Que nasceram Pela fé Amigos Amigos Pra sempre Para sempre Amigos Sim Se Deus Quiser Amigos 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 Música Todo aquele que entrega a vida nas mãos de Jesus Absorve e armazena o poder da sua luz Tendo uma tela acesa, coloque sobre a mesa Pra anunciar o reino do céu, as nações, assim seja Luz, seja luz, para aqueles que ainda precisam contar Jesus, seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas Que existe uma luz, é Jesus, é Jesus Vem Espírito Santo, traz luz ao meu coração Faz de mim um luseiro pra vida do meu irmão Vou semear a sua paz, quero ensinar o seu amor Onde a metade a graça de ser os seus servos Luz, seja luz, para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus, seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe Luz, seja luz, para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus, seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe Uma luz, que é Jesus, é Jesus Um poema de confortório O Senhor Deus, seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que vive no col respecto Deus, seja luz,م que vive nas trevas que há ARocki, a Bhairu, a Saudita, escola, asrás, as a guiding esteTV Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Ferido por cravos e espinhos enxagado por meus pecados Sou eu, lança na mão O soldado que feriu teu sagrado coração Despido diante dos olhos Da mãe que tanto amou Sou eu, beijo que traiu Toda a dor que ele sentiu A cruz que ele carregou Morreu pegado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples humano Por amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Crucificado por minha rejeição Como uma rosa esmagada no chão O meu amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Despido diante dos olhos Despido diante dos olhos Da mãe que tanto amou Sou eu, beijo que traiu Toda a dor que ele sentiu A cruz que ele carregou Morreu pegado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples humano Por amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Crucificado por minha rejeição Crucificado por minha rejeição Com uma rosa esmagada no chão Chegou o amor tomou seuниз Coloca poured uma rejeição Com uma rosa esmagada no chão Com uma rosa esmagada no chão Morreu pregado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples humano Por amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Crucificado por minha rejeição Como uma rosa esmagada no chão E por amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Oh 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 Por mim e por ti Oh Não é preciso mais adolecer Pra sonhar com um anjo descendo do céu Basta você perceber Que sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz a alegria de Deus E a entrega direto ao seu coração E com você vou sorrir e chorar Lado a lado vamos caminhar Quando de ajuda você precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Seu desejo de Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou o anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvir Sou o anjo que o Senhor enviou pra você Não tenho asas nem sei voar Mas o que o mundo não pode Eu posso lhe dar Vou lhe mostrar o caminho de Deus Quanto de ajuda você precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Seu desejo de Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou o anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvir Sou o anjo que o Senhor enviou O Senhor enviou Quando você se ferir E do céu se afastar Eu lhe trarei para perto de Deus Quando sentir solidão Vem comigo rezar Eu levarei suas preces Eu levarei suas preces Nós somos mais que amigos Somos anjos Que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo ouvir Somos anjos Que o Senhor enviou Somos anjos Que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo ouvir Somos anjos Que o Senhor enviou Para você Galera, estamos chegando aqui Ao final, passou bem rapidinho Foi muito gostoso estar aqui com vocês A gente espera que vocês também tenham curtido Que vocês tenham se emocionado Tenham recebido Deus no seu coração Através dessas músicas E a gente Costuma dizer, né Que nós Que temos a fé Nós enxergamos com os olhos Do Espírito Os olhos da fé E Deus Quando nós temos fé Ele nos desampara em nada Quando nós nos sentimos órfãos Que nós Achamos que Não temos a presença de um pai ali Para nos Para suprir Essa carência de pai Deus Deus se faz presente A partir do momento que você Aprende a enxergar Com os olhos da fé E Deus pensou em tudo Dessa forma Ele também Não nos desamparou De poder Sentir um carinho de mãe Também Caso você não tenha Mais a sua mãe do seu lado Ou Você não Tenha recebido Carinho de mãe Como você esperava Deus nos deu Uma mãezinha Mãezinha do céu Nossa Senhora E através dela Que você pode Com os olhos da alma Com seu coração aberto Receber um colo de mãe Receber Uma intercessão de mãe Um conselho de mãe Um abraço de mãe Deus nos deu uma mãe Que é Maria Nossa Senhora Santíssima E Ela é sempre Nossa intercessora Nossa advogada Nossa mãe Do céu Então Não deixemos nunca De Lembrar disso Que nós somos Filhos de Maria Filhos de Deus Pai Amém? Essa canção É pra nossa mãezinha Do céu Nossa Senhora Aproveitar agora também Já que eu disse isso Vamos rezar uma Ave Maria Também Todos aqui Você aí também Na sua casa Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Tem também Uma oração Muito especial Vamos rezar junto Marcelão Senhor Jesus Cristo Filho do Pai Filho do Pai Enviai agora a terra O vosso Espírito Fazer que o Espírito Santo Habite nos corações De todos os povos Para que sejam preservados Para que sejam preservados Da decadência Das calamidades E da guerra Que a Senhora De todos os povos A Santíssima Virgem Maria Seja a nossa Divulgada Amém Galera Galera então É isso aí A gente quer deixar Um agradecimento Muito grande Muito especial Para todo mundo Que se esforçou Para que esse evento Aqui se realizasse Foi tudo muito lindo Muito bem preparado Muitos profissionais Excelentes envolvidos E quero aproveitar Agradecer Aqui Todo o pessoal Da nossa banda Do nosso ministério Marcelo Duarte Nos teclados Excelente Como sempre Meu querido irmão Demiante Guês Na guitarra Hoje no violão E na voz Nosso querido Luquinhas Substituindo Nosso Grande amigo Grande mentor O Heraldo Matos Que não pôde estar presente Mas que em breve Está de volta com a gente Aí Salve para o Heraldão Deus te abençoe Que mais? Nosso querido Ali atrás Rodolfinho Ô Rodolfo Rodolfo Grande parceiro Excelente baterista também Agradecer toda a nossa equipe Aqui Vocês são excelentes Obrigado Elcio Quem mais está aí hoje? O Pinguim O Pedro Rumo É o nosso produtor Nosso produtor também Da agência O Netinho Cruz O Rafa O Rode Obrigado a todo mundo Gente Obrigado de verdade De coração Todos os câmeras aqui Toda a galera aqui Do espaço Foi excelente Passar esse momento Com vocês E agora a gente quer Fechar com chave de ouro Fazendo um carinho Fazendo uma homenagem Pra nossa Mãe do céu Nossa senhora Mãe do céu 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 Passa por nossa Mãe do céu Mãe do céu Mãe do céu Mãe do céu Sabe amar Senhora que trouxe o céu A nós Nossa Senhora do céu Nossa Rainha e Mãe da Fé Nossa Senhora do céu Ensina-nos a estar de pé Nossa Senhora do céu Nossa Rainha e Mãe da Fé Nossa Senhora do céu Ensina-nos a estar de pé Mãe de Deus Mãe do céu Mãe da Fé E Nossa Mãe Mãe de Deus Mãe do céu Mãe da Fé E Nossa Mãe Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe do céu Mãe do céu Mãe do céu Mãe do céu Valeu galera, nós somos a banda anti-rescate, valeu!